Olá, o Pauta Especial está começando e no programa de hoje você vai ver na sede sexual, por medo ou por vergonha, as vítimas ainda deixam de denunciar como identificar o assédio e como a justiça atua nesses casos. Vamos conversar também sobre o projeto Surf Salva, que quer capacitar surfistas e banhistas para ajudar a prevenir afogamentos no mar. Agora no Pauta Especial, que está no ar. Nos últimos dois anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu quase 200 denúncias de assédio sexual moral que estariam ocorrendo dentro de empresas ou repartições públicas aqui em Alagoas. O que chama a atenção nesses casos é que o número de denúncias de assédio moral é quase 20 vezes maior do que de assédio sexual. Na maioria das vezes, as vítimas de assédio sexual não denunciam por medo ou por vergonha. Mas como a justiça atua nesses casos é o que a gente vai saber a partir de agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho, o Rafael Gazaneu. Que me assusta que um número bastante expressivo, 200 denúncias de assédio sexual e moral. De assédio sexual e moral, você lembrou bem. Aí foram englobados o número bruto, mas de assédios do tipo sexual, propriamente dito, o número ainda é muito reduzido. Muito embora haja uma desconfiança de que no dia a dia das empresas isso não seja incomum. Seja até, talvez até rotineiro. Mas a gente fica um pouco perplexo porque o número de denúncias que chegam ao Ministério Público de assédio de natureza sexual ainda é muito pequeno. Esses números se referem, como eu disse, ao número global de assédios que resultaram em inquéritos civis durante o período levantado, inventariado. Mas da parte sexual isso representa menos de 5% desse total de 200 denúncias. O separado, o que é assédio moral e o que chega a ser assédio sexual? Aí é uma discussão doutrinária no direito, mas para a população o que importa, e eu comungo desse entendimento, de que tudo é assédio. Apenas o sexual é um dos tipos de assédio. O gênero assédio comporta constrangimentos de ordem sexual, constrangimento de ordem racial, etnia, relacionada à etnia, em relação à orientação sexual, em relação à opção religiosa. Então todos esses ramos, digamos assim, essas espécies compõem o gênero que a gente chama de assédio. E o sexual eu considero que seja um deles. O fato de o chefe chamar a atenção assintosamente durante o expediente, aos gritos, ao seu subordinado, isso pode ser considerado assédio? Claro que sim. Esse, dentro desses números que foram apresentados, é a principal espécie de assédio que nos chega, que chega ao Ministério Público em forma de denúncia. A maioria das denúncias de assédio é exatamente essa. Onde o superior hierárquico trata o subordinado sem qualquer cortesia, reduzindo o empregado, diminuindo a sua autoestima e que resulta naturalmente em humilhação, em dor e em sofrimento. E muitas vezes causando, inclusive, doenças dentro do ambiente de trabalho decorrente desse tipo de tratamento que o superior hierárquico dispensa aos seus subordinados. Então, esse é o tipo de assédio mais comum hoje em forma de denúncia que chega no Ministério Público do Trabalho. O senhor tocou no tema do adoecimento laboral e a gente tratava aqui outro dia sobre a síndrome de burnout, que é a doença configurada nesses casos de assédio, em que a pessoa vai para o trabalho e já fica lembrando, não, hoje eu vou ser cobrado por quem e como vou ser cobrado. Isso repercute nas competências e no rendimento, mas as empresas, poucas delas têm projetos ou atividade dentro do recurso humano capaz de identificar esse tipo de coisa, porque você vai denunciar o chefe. Para quem você vai denunciar o chefe? É, isso é a pergunta pertinente. E aí já entra a questão prática. Veja só, no Ministério Público do Trabalho, as denúncias podem ser feitas de forma anônima, sem precisar necessariamente de identificação. Então, qualquer pessoa pode procurar o site do Ministério Público ou nos procurar pessoalmente e fazer a denúncia sem precisar se identificar. E, naturalmente, se é uma empresa que o número de empregados é expressivo, dificilmente o empregador vai descobrir quem fez aquela denúncia. Mas, claro que tem esse receio, naturalmente, em denunciar, notadamente quando o grupo de empregados é pequeno e vai facilitar o descobrimento de quem seja o autor da denúncia. Mas, insisto, é preciso denunciar. Eu acho que o problema já foi muito mais grave. Se a gente fizer um histórico do problema, esse assunto não sequer era discutido. As pessoas achavam que tinham o direito de chamar a atenção do seu subordinado de maneira deseducada, deselegante, aos gritos, aos berros. E não lhe acontecia nada. E hoje acontece, hoje acontece. E não raro os empregados, quando são dispensados, despedidos, procuram o Instituto do Trabalho em busca de reparação pecuniária. E a orientação que nós damos aos empregados é tomar certas precauções. Hoje, a tecnologia, Miguel, facilitou esse trabalho. Hoje não é muito complicado você gravar uma conversa, você filmar uma conversa. Já atuí em alguns inquéritos civis em que o material que nos foi oferecido era material gravado. Então, ficou muito fácil, porque não tinha como o empregador negar as circunstâncias em que ocorreu o chamado assédio. Então, é isso. É orientar os empregados para que se utilizem dos recursos tecnológicos. Hoje, qualquer pessoa é possuidor de um celular e tudo isso facilita para que ocorram nossos anúncios. Mas, como eu disse, e volto a insistir, as empresas têm se preocupado com esse tema. Ainda é uma coisa em gestação, em discussão, mas muitas empresas hoje já promovem seminários, encontros periódicos dentro do ambiente de trabalho, exatamente para prevenir esse tipo de acontecimento dentro da empresa. Principalmente aquele tipo de assédio a que nós nos referimos anteriormente, que é aquele assédio dirigido pelo subordinado. O subordinado fica sendo humilhado diariamente e isso causando dor e sofrimento, que chega ao ponto dele não sentir qualquer motivação para se derrocar ao trabalho e, muitas vezes, adoecendo e causando prejuízo à própria empresa e à sociedade, porque, naturalmente, ele vai procurar a Previdência Social, vai se afastar e quem vai suportar esse período de afastamento é toda a sociedade que é quem financia a Previdência Social. É um afastamento justificado se você desenvolver a síndrome, se sentir incapacitado, porque isso não se mede. É difícil. A questão psicológica não se mede. Mas esse dado já foi detectado pela Previdência Social. O número de pessoas que são afastadas, porque procuraram psiquiatras, psicólogos, que atestaram que o problema estava relacionado com o ambiente de trabalho, hoje, estatisticamente, está comprovado que existe um aumento constante, digamos assim, e foi exatamente a partir daí que se começou um trabalho também preventivo junto às empresas e no próprio serviço público. No serviço público, hoje, no Ministério Público do Trabalho, existe uma comissão, uma comissão que é encarregada de fazer esse trabalho preventivo, de conscientização e, na medida em que você levanta o problema, conscientiza as pessoas, provável que quem tem potencial para ser assediador, naturalmente, tende a, em alguns casos pelo menos, ou na maioria dos casos, dar um passo atrás e evitar esse tipo de atitude, que é lamentável e, como eu disse, causa muita dor, muito sofrimento e muita humilhação para a pessoa que é vítima do assédio. Sempre, em qualquer lugar, as pessoas se identificam com as outras, até por idade, por opção, não, enfim, por se tratar de um grupo que já veio oriundo de uma determinada situação de faculdade, de escola e sempre tem alguém que as pessoas veem como beneficiada. E a gente, para medir isso, tem que medir o ciúme, tem que medir o rendimento e é sempre super difícil. Dentro do ambiente de trabalho, já foi relatado ao Ministério, à Procuradoria, esse tipo de situação que eles chamam de igrejinha ou beneficiado? Miguel, não, esse tipo especificamente de situação, das pandelinhas, né? Isso. As somadas das pandelinhas. Não, isso aí eu duvido até que seja exatamente assédio. Isso, infelizmente, é algo que ocorre até no sair da família. Até no time de futebol. Pois é, então, eu não acho que isso caracteriza exatamente assédio. Agora, é importante a pergunta, porque nem todas as atitudes, as atitudes reprováveis de um chefe em relação ao seu subordinado caracterizariam assédio. É preciso que haja repetição, é preciso que haja reincidência, é preciso... Todo mundo perde a cabeça em algum momento. Então, alguém que, em determinada situação, usou um tom mais elevado em relação ao seu subordinado e constate o problema, ele tem que pedir desculpas. Se desculpa, pede que releve aquela... Que estava em uma determinada estado emocional que propiciou aquele tipo de reação. E a atitude isolada por si só não vai caracterizar assédio. O que caracteriza o assédio, repito e insisto, é a repetição, a reiteração que, como eu disse, vai causar uma... e causa um estrago muito grande na estrutura psicológica e mental do empregado. Essas denúncias que chegaram lá ao Ministério, elas são mais comuns, por exemplo, em atividade braçal ou na atividade laboral de terceiro grau, ou seja, de um curso superior. A simetria do chefeado e do chefe, ela é importante nesse tratamento? Não, em setores eu não fiz esse levantamento, mas acredito, Miguel, que isso não tem setor. Isso ocorre desde a nossa casa, o meu relacionamento com o meu empregado doméstico, a minha secretária, como se diz comumente, naturalmente. E até nas grandes empresas, passando pelas pequenas, pelas médias, pelas microempresas. Então, isso eu acredito que seja algo que ocorre, que ocorre... Eu gosto muito de dar o exemplo. Eu não posso chegar na minha casa agora, na hora de almoçar, e devido à qualidade da comida, à quantidade de sal e exagero que foi colocado, eu tratar a minha empregada doméstica de forma bruta, reclamar em voz alta. Eu tenho o direito de chamar a atenção dela. E devo chamar. Ninguém vai começar o caso. Exatamente. Mas tem limite para isso. Eu tenho que usar de um tom considerado razoável. E agora, obviamente que se o problema se repete, eu vou ter que encontrar uma maneira de dispensá-la, com ou sem justa causa. Mas o que eu não posso, insisto, é tratar o meu subordinado, seja na minha casa, seja lá na procuradoria, de forma que lhe cause, repito, dor, sofrimento, humilhação, porque eu não tenho esse direito. Muito embora, em um período não muito longe, fosse considerado uma prática tolerável, digamos assim. Não na sua casa. Não na minha casa, obviamente. Mas hoje, exatamente em função dessa discussão que nós estamos tendo no programa, o problema foi levantado, foi emergiu e as pessoas estão sendo mais cuidadosas. Mas ainda existe, com certeza, num grau muito elevado que precisa ser combatido, precisa ser denunciado e o de natureza sexual, sobretudo, porque o empoderamento das mulheres, a questão do machismo, tem que ser também resolvido. É um problema cultural? É. Mas isso não justifica. Não justifica. Então, precisa ser... O problema do assédio sexual também tem um problema... Às vezes, a vítima é casada, por exemplo, tem um namorado. Então, o fato de denunciar também pode causar constrangimentos dentro da família dela, no ambiente particular dela. Então, aí, talvez, também explique um pouco de dificuldade dessa vítima procurar os órgãos competentes para denunciar. O problema, quando se volta para a questão sexual, realmente tem toda uma problemática particular que dificulta a denúncia. Lembrando, Miguel, também que, geralmente, as vítimas do assédio de natureza sexual, geralmente, são as mulheres. Mas nada impede, obviamente, que uma pessoa do sexo masculino também seja vítima. Mas, em regra, na grande, grande maioria dos casos, a vítima é sempre uma pessoa do sexo feminino. Isso é explicável também, culturalmente, porque, normalmente, nos postos de comando das empresas estão homens, pessoas do sexo masculino. Então, obviamente, a vítima, a pessoa assediada, geralmente é do sexo feminino. Então, entra a questão cultural. Essa questão que eu me referi, dos homens ocuparem os postos de comando dentro das empresas, dentro das repartições públicas, e junta uma coisa com a outra, e ocorre esse lamentável acontecimento, que é o assédio de natureza sexual. Bom, começamos com o Rafael Gazaneu, ele é procurador do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista. A gente é que agradece, Miguel, mais essa oportunidade de tratar de um tema tão relevante para a sociedade e para o mundo do trabalho. A gente vai para um breve intervalo e, na volta, conversa sobre o projeto Surf Salva, que quer treinar surfistas para prevenir afogamentos das praias alagoanas. Daqui a pouco. Não sai daí. A gente vai para um breve intervalo e, na volta, conversa sobre o projeto Surf Salva,